O Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, é um programa estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública de apoio às forças policiais estaduais. Completou três anos no Paraná. Com atuação intensa nas regiões noroeste e oeste, há ação para o combate ao crime organizado e repressão aos crimes transnacionais em todas as regiões de fronteira e divisas do país. Desde 2019, ano de implantação do programa, os policiais do Paraná já apreenderam 159 toneladas de drogas e prenderam 953 criminosos. Também foram apreendidas 256 armas, 95 milhões de maços de cigarros, 194 embarcações e 5.938 celulares. A atuação do Estado gerou prejuízo estimado em mais de 789 milhões aos criminosos. Nesse período, o ano com mais prisões e armas apreendidas foi 2.021, 429 e 113. Em relação às drogas, o destaque foi para 2.020, 82 toneladas. Segundo as equipes de atuação, o programa já gerou 6 bilhões em prejuízo aos criminosos de todo o país.